Não deixe esse defeito passar despercebido nas suas moedas. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje estarei apresentando para todos vocês a moeda de 50 centavos do ano de 1995 da primeira família do real, estarei apresentando para todos um defeito que faz com que essas peças sejam valiosas e muito procuradas pelos colecionadores nos dias atuais. Temos aqui uma peça produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro para a circulação comum aqui no nosso país que foi de 1995 até os dias atuais. Essa peça é uma moeda circulante com uma tiragem de 60 milhões de unidades. Uma tiragem muito alta. Alguns colecionadores consideram essa moeda escassa porque essa peça possui a menor tiragem de todas as moedas produzidas de 50 centavos de outro valor social da primeira família do real. O seu padrão de giro é reverso moeda. Quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo. Você deixa a palavra centavo nessa posição, junto com seu valor facial e sua data e dá o giro nesse sentido. Se a figura da efígide da república na sua moeda sai como essa minha, ela possui o anverso comum. O que é de se esperar nessas peças? 99% das suas moedas vai sair com o anverso nessa posição. Se você dá o giro do anverso para o reverso, o reverso também vai sair nessa posição, que é o normal de estar aparecendo nessas moedas. Se ela não apresentar nenhum tipo de defeito, o seu valor numismático é muito baixo. Dificilmente você vai conseguir negociar essas peças de 50 centavos, mesmo que em algumas regiões está muito difícil de estar encontrando. Só que em outras aparece com uma boa facilidade. Tenho a grande expectativa de alguns colecionadores que essas peças aqui sejam recolhidas. E se essas peças forem recolhidas, o seu valor numismático só tende a valorizar. Mesmo ela necessitar de conservação de NBC, que essa minha se encontra, sem apresentar nenhum tipo de defeito. Só que essa aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando, saber identificar o defeito que eu venho aqui apresentar para todos vocês. Temos aqui uma moeda valiosa de 50 centavos da data de 1995. Essas moedas da primeira família do real, com defeito, são muito procuradas. E por esse motivo, há uma grande valorização nessas peças. Essa aqui é um exemplo claro de moedas muito colecionáveis. Essa peça aqui, ela possui uma anomalia clássica do reverso horizontal para a direita. Você deixa a sua peça nessa posição e dá o giro nesse sentido. Observe como a figura da efígie da república na minha peça se encontra deitado de lado, olhando para cima na posição direita da sua imagem. O correto seria o anverso sair nessa posição. 99% de suas peças vai sair desse jeito. Só que quando eu dou o giro na minha moeda, dou o anverso para o reverso, temos aqui o seu valor facial junto com a palavra centavo e seu ano de cunhagem deitado de lado para a direita. Moeda diferenciada com valor espetacular para colecionadores. Se levar em consideração que essa peça aqui vale somente o seu valor facial que é de 50 centavos, se você encontrar essa peça com essa anomalia, a alteração de valores é bem significativa. Vou estar trazendo para todos vocês os valores de catálogo atualizado 2021 e também o valor de mercado para esta incrível moeda. Só lembrando a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que catálogo é apenas uma base e o seu valor altera de autores e também a qualquer momento nos grupos de WhatsApp e Facebook o seu valor muda facilmente. Temos aqui o catálogo Bentes atualizado 2021 Temos aqui um erro na gráfica Temos aqui os dois anversos da moeda de 50 centavos O ano de destaque 1995 com uma tiragem de 60 milhões de unidades MBC de reverso comum está catalogado em 3 reais Soberba 10 reais Uma flor de cunho 30 reais E uma FDCE 70 reais Já no reverso horizontal 90 grau ou 270 grau que é o horizontal à direita e à esquerda 35 reais para MBC 60 para Soberba e 150 para moedas flor de cunho Já o catálogo Amigo atualizado 2021 50 centavos data em destaque de 1994 Somente esses dois anos foram produzidos 1994 e 1995 1995 tirado de 60 milhões de unidades MBC de reverso comum está catalogado em 3 reais Soberba 6 reais e uma flor de cunho 40 reais Já no reverso horizontal tanto à direita quanto à esquerda de 1994 ou 1995 35 reais para MBC 35 reais para MBC 60 para Soberba e 130 para moedas flor de cunho Para o catálogo de erros e variantes dos autores Lucimar Bueno e Diogome temos aqui anverso comum e horizontal tanto à direita quanto à esquerda de 1994 o destaque na imagem horizontal 90 grau reverso rotacionado em relação ao anverso a de 1995 com reverso horizontal para a direita está catalogada no valor de 75 reais esse valor são para moedas circuladas como vocês foram observar meus amigos e minhas amigas essa peça aqui nesse estado de conservação de MBC que é de moeda muito bem conservada o catálogo Bens e o catálogo Amigo traz ela no valor de 35 reais já o erros e variantes traz ela no valor de 75 reais em grupo de WhatsApp e Facebook essa moeda aqui ela gira em torno de 35 até 100 reais é uma data escassa com esse tipo de anomalia e por esse motivo há uma grande procura nessas moedas o seu valor é um valor significativo se levar em consideração que essa moeda no começo do dia a dia vale somente o seu valor facial é de 50 centavos qualquer quantia a mais que você adquirir nessa peça já é um bom investimento e para você que pretende colecionar moeda essa aqui é uma peça indispensável em qualquer uma coleção e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ative o sininho para que quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima e até a próxima